E aí, Coreia, tudo bem? Daqui a pouco eu pego platina também, hein? Me espera. E aí, Orange Juice, loira mais linda do mundo, ó. Obrigada. Tchitico, ó o Tchitico aqui, ó. Seu fã, Tchitico. Ó. Tô nem aí, ó. Ó. Tchink, olha pra cá. Olha aqui, Tchitico. Olha aqui. Ó, vou mexer na orelha. Ó, ó. Olha aí. Nem liga. Cadê a Ash Raiz, Raiel? Então, né? A última vez que eu fui de Ash, eu fui comida pelo Zed. E meu cu tá doendo até agora. Então, vou dar um tempinho. Esse Zed tem que comer cu de ADC, hein? Pela mãe. E essa Riven também, hein? Tem que ser todos comedores de cu. Ô, Barbie, pra cada 10 kills sua, eu te dou uma skin. Mas pra cada kill, você tira uma peça de roupa. Nossa. Não dá, jovem. Eu vou ficar pelada, né? Eu fui dar sub, a Twitch não aceita ver o cartão. Ó, o Tchitico, ele fica inquieto aqui. Menino, deita aí no chão. Deita aí. Você não sabe o que você quer, caralho. Não, moranga. Calma, meu amor. Mano, você é doida? Oh, porra. Filha da puta! Ah! Filha da puta! Boa! Boa! Se eu sou a cor, não sou. Já fui, já. Agora, eu espero que eu não seja. Mas se eu for de novo, né? Tem que ter mais defesa. Só aumenta o XP da vida. Ah, eu cheguei pra roubar aquilo, mas não deu. Ladrão! Oh, porra. Será que a Barbie tá enfurecida? O cor não tá enfurecido aqui, pô. Você é louco. Ah, bosta. O Titico, para. O Titico, sabe aqueles momentos de depressão? Tipo, pensando na vida? É o Titico, ó. Mais um dia aqui na vida. Será que a Morena me ama? Será que não? O que será que eu faço da minha vida? Não tenho emprego, não tenho nada. Ele tá desmaiado ali, pensando na vida. Oh, meu amor. Por que você tá triste? Ai, ai! Ela foi me morder, filha da puta. Cachorro... do mal? Caramba, essa coisinha aqui, mo... Tem... Corra! Nossa! Flechou. Mas tomou. Olha. Errou. Errou. Nossa. Riven é muito lixo. Olha. Nossa. Nossa. Riven dá muita raiva, né? Puta campeão roubado. Andar sozinha aqui. Como descer. É pedir... Pra alguém comer meu cu. Opa! Só sobrou Lulu. Porra, o Zed deu uma entrada ali. Nervo. Caramba, mas também quem que pôs o Ward ali? Eu. Eu mesma, Barbie Melo. Se não fosse a minha Ward ali, mostrando que ele ia fazer a galinha. Ó. Ó a visão aqui. Você é loiro. Se não fosse aquela Ward ali. Triple, 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 triple. Aff, mano. Sério? Nossa, o Saari morrendo é muita gemedeira. Eu sempre atiro primeiro. Sei que não tô tanto em casa. Você vem sentindo a minha falta. Às vezes nada sério. Não quero viver estresse. Juro tento tanto me preencher aqui. Sei que não tô tanto em casa.